Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Júlio, papagaio pisco o olho Cavalo mexe a crina, a vaca vem cantando E olha o co-co-co-co-co começando Tá na hora do co-co-co-co Tá na hora do Júlio Toca, 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 toca Tá na hora do co-co-co-co Tá na hora da turma cantar, 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 cantar Co-co-co-co-ri-mu Co-co-co-ri-mi Co-co-co-co-ro Paco, paco, paco